Aquele lugar vazio Neste frio, nesta lanta Naquela noite intensa Bem que chegaste lá Naquela noite breve Bem que vieste cedo E te amarei ao fogo O fogo que não abre Porque é tarde, meu amor Também Quanto, quanto tempo Está fechado nesta casa Em dias, meses, anos Ou talvez até nas horas Sou uma gaivota Ferida numa alza Fechada neste espaço No qual ainda moras Aquele lugar vazio E o teu retrato Antigo Quando andavas na escola A cidade Existe E o ruído do carro Que eu esperava e acontecia Os teus passos na escada E o degrau que arranjia E a chave que exigava E a porta que se abria E a noite, meu amor Acontecia Quanto, quanto coisa Fica ainda a forecer Quanto, quanto amava Fica a pôr decolar Quem puder entrar e seguir e esquecer Não soube nunca ser, não soube nunca amar Aqui és tu em mim, desisteiro da segura Aqui provas o fel do mal que me fizeste O homem orgulho é tudo o que perdura É tarde, meu amor Morreste Morreste